Olá pessoal, começa agora o nosso segundo Galo na Cuca, esse ano com muitos convidados especiais. É importante dizer que a APP é quem promove esse encontro, esse bate-papo, a Associação dos Profissionais de Propaganda e o Galo na Cuca tem como objetivos incentivar a troca de informações entre o mercado profissional e a academia, através de encontros com professores e coordenadores de instituições de ensino superior, de comunicação, publicidade e propaganda, gerar intercâmbio, atualizações e maior conhecimento de ambas partes do processo. Uma forma da APP Brasil contribuir para o aprimoramento e fortalecimento dos custos de comunicação no país. O programa é totalmente gratuito, portanto, os professores só precisam fazer sua inscrição na plataforma. É importante também dizer que os arquivos do Galo na Cuca, eles podem ser vistos depois do programa e vocês compartilharem entre seus colegas no YouTube da APP Brasil. E a gente tem uma ótima novidade agora. Quem participa do Galo na Cuca ao vivo, na nossa live, tem uma certificação que depois pode constar na plataforma Lattes de seus currículos. Ao meu lado, eu sou a Melissa Moura, ao meu lado, o Luiz Correia, que vai conduzir aqui, vai mediar o nosso bate-papo com a nossa convidada muito especial. Passo o Galo agora para você, Luiz. Obrigado, Melissa. Gente, boa tarde. É sempre muito bom estar com os amigos da academia e, claro, trazer profissionais renomados no mercado para conversar conosco. Vou reforçar o que a Melissa falou, de que o nosso encontro aqui não é uma palestra. Há uma apresentação, mas sim um bate-papo. Então, é uma troca de ideias. Eu gostaria que todos ficassem muito à vontade para os questionamentos. Bom, nossa convidada é a Isabel Borba. Ela é Head Comercial da JCDCO Brasil, com mais de 25 anos de carreira, na maior parte do tempo dedicada à liderança comercial. Experiência significativa com implantação de mudanças de cultura e transformação digital. Estilo de gestão focado em resultados de alta performance, em geral, acima da média nos segmentos de atuação, além de criatividade, forte capacidade estratégica, network que agrega inovação. Sólida experiência em gestão de negócios, governança, estratégia de vendas, marketing, planejamento estratégico e digital. Em sua carreira, atuou em importantes empresas da indústria de comunicação, como UOL, Editora Globo, Grupo Estado e Tripe Editora. Indicação a Caboré, categoria de melhor profissional de veículo de comunicação. Em 2025, e vencedora, prêmio Garra do Galo, contribuição profissional, veículo e plataformas 2022. Com vocês, Isabel Borba. Nossa, só... Adorei essa introdução, muito obrigada. Foi 2005, espero que 2025 também. Opa, vamos lá. Muito bom. Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou uma apaixonada pela PP, contando um pouquinho da minha história, do meu amor com a PP, anos atrás, eu fiz, eu fui a editora do primeiro livro, que foi Crônicas, As Crônicas da Propaganda. Então, participei ativamente. Uma alegria poder estar aqui. E agora falando sobre OH, eu acho que a gente... E fiquem abertos, eu não sei como vocês vão querer fazer. Eu trouxe um, mas eu trouxe um copilado de informações do meio, porque eu acho que o meio vem crescendo muito, o meio tomou hoje uma importância. Ele, em termos de participação, de share, ele está em terceiro lugar, ele vem crescendo cada vez mais. É um dos meios que mais cresce, olhos nus, muito provocado pela mudança de hábito das pessoas. Então, tem muita coisa bacana. Eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, mas assim, eu queria que fosse também um bate-papo, porque senão fica uma coisa muito... senão fica um monólogo. E aí espero contribuir. tudo o que vocês quiserem saber, a gente vai falando. Então, vou contar um pouquinho, começando aqui. Está apareceu a tela? Sim? Já está a tela aqui. Está bom. Estou aqui. Foi? Eu só não sei aqui como eu coloco em modo apresentação no... É uma boa pergunta agora. Espera aí. Deixa eu ver o modo apresentação. Deixa eu ver se ele tem aqui. Acho que é nesse azulzinho que está em cima, Bel. Será que é no visualizado? Do lado da porcentagem. É, deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Esse aqui, será que é que ajustar em uma página inteira? Perfeitamente. Vamos ver. Foi? É, mas acho que ele já está. Eu acho que ele já está, né? Ajustar. É, ele já está. Vocês estão vendo a tela inteira, então, né? Aham. Tá bom. Bom, falando um pouquinho, eu trouxe aqui uma visão global e é bacana porque esse material está super atualizado, a gente tem feito alguns treinamentos, então foi muito oportuno poder falar para vocês sobre isso. Aqui, falando um pouco da força global do OH e comparando o meio OH aqui na América Latina, a gente hoje só perde para a China, um ponto percentual para a China. Estados Unidos, que é gigante, tem 55% de participação, Reino Unido, 60%, Espanha, 79%, França, que é o berço da DECO, 82%, China, 88% e aqui, 87%. Então, a força global do meio hoje está muito evidenciada. Quando a gente fala de Brasil, teve um crescimento de 7%, aí os últimos cinco anos teve um crescimento bem expressivo e a gente tem hoje uma participação, o Brasil puxa isso com 85%. E aí dentro do bolo, né? A gente falando agora nos 100 meios que acabou de sair, a gente está falando de um investimento de 21,2 bilhões e ele é o terceiro meio. ainda bastante distante da internet e da TV aberta, mas ele já também começa a descolar tanto de pay-tv quanto os demais meios e aí acaba consolidando como um meio bastante forte e trazendo aí uma consolidação nessa posição. Quando a gente fala em força local, aqui é um detalhamento um pouco de Brasil por região, como é que está essa concentração. Mas o Sudeste libera, lidera bastante isso, né? São Paulo tem uma participação bastante expressiva, junto com Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, ou seja, algumas cidades mais emblemáticas também têm isso. E aí o dado mais expressivo é Centro-Oeste com Distrito Federal. é o primeiro em penetração, com 91%. Aqui talvez seja por conta de ser uma cidade bem espalhada e ela tem bastante visibilidade, então ela consegue ter essa atenção, além também de comportamento das pessoas. Outro ponto importante e bem positivo é que nessa mudança, na mobilidade urbana, tem cada vez mais as pessoas continuam indo para a rua, mesmo aí que foi o período da pandemia, logo após a pandemia e que o mundo está voltando ao normal, as pessoas querem estar na rua, as pessoas voltaram para o escritório e aqui é uma curva bem acentuada. Então a gente percebe que o OH tem uma participação ao longo do dia, a partir das seis da manhã até o final da noite e bem expressivo, quando a gente vai ali até meados, até 15, 16, e aí no finalzinho da tarde ela tem uma expressiva, dividindo aqui, no trabalho, transporte, escola, faculdade, cada uma dessas linhas aqui representa um desses segmentos. Até aqui tudo bem? Aqui um pouquinho na consolidação, então ele consolidou aí no caso como o segundo tipo de mídia mais consumida, então ele está sendo bastante consumido, internet em primeiro, OH em segundo, passando inclusive TV aberta. E essa é a grande, acho que é outra conquista do meio e que vem nessa toada de crescimento. Aqui um detalhamento, uma fotografia do consumo dos formatos, então o OH no total, a gente está falando de 85% de destaque, quando a gente entra para alguns segmentos, eles são maiores, então a gente está falando aí de transporte, aí metrô, toda essa parte de transporte a gente está falando de 59%, estabelecimentos também 59%, o mobiliário urbano com relógio 58%, os grandes formatos outdoor e outros formatos semelhantes com 54%, formas outras formas de publicidade 49%, os elevadores 14% e aeroportos com 4%. Aqui um pouquinho de uma curiosidade quando a gente fala de levar com você, a gente colocou levar com você porque está mais relacionado a uma participação, então são seis horas mais ou menos que a gente fica exposto, tempo médio semanal e meios de transporte, 53% são os impactos com a publicidade digital OH, crescimento super expressivo de 649% quando a gente fala em investimento de marcas, especialmente quando a gente está falando dos deliveries e APPs nesses últimos três anos, e 29% o aumento da quantidade de inserções em OH, ou seja, teve um crescimento bem expressivo, já quase ultrapassando 2019, que era o ano pré-pandemia. Uma outra coisa bacana, e o OH é muito complementar aos meios, então quando a gente olha TV aberta sozinha, e aí a gente olha TV aberta com OH, ele incrementa em pelo menos 20 pontos percentuais, da mesma forma como a gente fala em internet, a gente está falando aí de seis pontos percentuais, então é bastante expressivo, principalmente quando usado com TV, e ele é um meio muito complementar. Ele pode até ser usado isoladamente, mas quando ele é complementar, e principalmente numa defesa de meios, ele reforça muito a comunicação. Aqui um pouquinho das tendências, formatos e tendências, então ele continua em constante crescimento, muito expressivo a partir agora dos últimos anos, e aqui um retrato um pouco das categorias, então quais são os investimentos, e aí falando em APP, é um destaque para o ensino escolar e universitário, que são segmentos que têm usado muito, estão muito próximos do meio, junto com hipermercados atacadistas. Então aqui a gente tem uma definição, um raio-x sobre isso, e principalmente formatos em transportes, ou ensino escolar, está muito relacionado nos grandes formatos, e tem um grande destaque, junto com estabelecimentos, com a parte também de imobiliário urbano. Aqui, encerrando um pouquinho do meio, fazendo esse copilado, eu vou um pouquinho para o que a gente chama, e aí vou falar um pouquinho da Decor, mas a Decor é como um retrato um pouco do que os grandes players, e aí falando de eletromídia, Clear Channel, ou seja, as empresas, o H, a Calas, eu acho que todas essas empresas hoje, elas estão puxando, elas vêm digitalizando os seus inventários, elas vêm buscando a digitalização, e principalmente métricas, que consigam entregar para as marcas, análise, dados, porque o OH, pela sua característica de diversidade, e aí uma premissa particular que eu tenho, é muito pessoal, mas eu acho que ela retrata o meio. A gente tem três categorias hoje de OH, a gente tem o que eu chamo os grandes players, e aí a gente está falando de Decor, Electromídia, Clear Channel, um pouco das multinacionais. Depois tem um segundo layer, onde a gente está falando de Calas, Neo-H, que são os segmentos e empresas que vêm despontando, que vêm tomando um crescimento. E num terceiro layer, o Brasil como um todo, que aí são as pequenas empresas, as empresas mais familiares, as empresas menores, que elas são diversos segmentos dentro do OH, e que elas também vêm numa toada de crescimento. E essas empresas acabam tendo mais dificuldades de implantação de digital, ou elas ainda não têm inventário digital, ou mensuração de dados. Então, é isso que a gente vem fazendo. Naquilo que eu estou mostrando para vocês, é o que a gente chama de Data Solutions. E o que é esse Data Solutions? É literalmente um ecossistema, e ele hoje é exclusivo da DECO, assim como a Eletromídia tem o seu, e a gente vem encontrando métricas para exatamente padronizar o mercado. Mas a gente tem dados aqui de planejamento, engajamento e mensuração. E o que é isso? São exatamente ferramentas que trazem no planejamento de mídia toda uma métrica, indicadores. A gente trabalha com geolocalização. Então, um exemplo. Se estivesse falando aqui, vamos falar da FAAP, que é uma grande parceira da APP. Então, a FAAP, por exemplo, quer fazer um roteiro e quer comunicar algum curso diferenciado. O que a gente vai fazer? Eu vou estruturar, eu vou definir qual é esse target, digamos que seja a arquitetura. A gente vai tentar buscar o que está mais relacionado ao comportamento dessas pessoas, juntar com geolocalização, e aí, com isso, tentar traçar no Viu, que é essa ferramenta que congrega tudo, qual é o melhor roteiro para eu buscar esse público, para eu ter mais assertividade nessa campanha. E aí, para tudo isso depois, então tem essas métricas, a geolocalização, que vai traçar tudo isso. eu pego o comportamento onde elas vão estar passando por isso e eu entro depois numa segmentação e nessa segmentação eu entro em visualização. Então, por exemplo, eu consigo fazer, através de uma ferramenta chamada Hitmap ou CreeAction, olhar um mapa de calor e enxergar nesse material, ou seja, nesse espaço visual, consigo direcionar para a FAP. Por exemplo, dizer, olha, você mexer na criação, aqui está com um tipo de letra que vai dar pouca visibilidade, aqui essa cor você pode usar mais, um pouquinho mais forte. Então, a gente consegue dar essa orientação pautada em inteligência artificial com base no software que vai trazer a melhor visualização e impacto para ter um resultado bacana nessa mídia. Aqui eu trouxe um outro exemplo, por exemplo, como se fosse o Bradesco. Então, o Bradesco, praça, antes sócio-demográfico e agora colocando comportamental. Então, a gente coloca pessoas com interesse em investimento, investimento mais ações, e aí a gente consegue também identificar quem visitou o Bradesco, o site do Bradesco nos últimos 90 dias. Isso a gente faz com parceiros que é a Edsmobile ou a própria Vivo, que é nosso parceiro, ou um outro parceiro como a Hands, que a gente vê em feito isso. Então, em cima da base deles, a gente consegue traçar e entender um pouco de comportamento. E o resultado é isso. A gente vai selecionar as 296 melhores faces de São Paulo com afinidade 1.10 em cima desse target. Ou seja, é muito, tem bastante afinidade e vai ter um roteiro bem assertivo. Isso no planejamento, como eu falei pra vocês. Aqui é um pouquinho de como que é o antes e como fica o depois, com as dicas que a gente dá em termos de acabamento, em termos de o que é a comunicação, como você ser mais efetivo e como melhorar o impacto visual. Aqui também. E aí fala-se engajamento. Então, o engajamento é o quê? Bom, a FAP está querendo buscar todo esse segmento. Como é que a gente pode fazer com a interação? Então, se for relógio, a gente pode mandar push. E aí eu posso direcionar através de um push, uma comunicação que vai levar um desconto na matrícula ou algum gift, alguma coisa que vai fazer com que eles vão, com que esse público vá até a FAP ou ele entre no site na FAP para tentar tirar a informação. E aí, esse engajamento também pode ser com uma experiência criativa, pode ser um quiz, por exemplo, se for no metrô e isso estiver ali próximo, a gente consegue fazer um quiz com uma brincadeira, consegue traçar uma forma de interação, a gente pode coletar dados para um cadastro bacana também. E aí, aí eu já falei, tanto via MMS quanto push. Eu estou correndo muito porque eu sei que tem horário, então, é meia hora, né? Isabel, a Mel aqui, sem querer te interromper, porque essa aula está maravilhosa. eu esqueci de passar uma informação para os professores que estão assistindo, para eles colocarem os nomes e as instituições das quais eles fazem parte, para que depois eles possam ser certificados. Então, vocês podem fazer isso pelo chat, pessoal. Aproveitando já, que eu interrompi a palestra, que não é uma palestra, mas esse bate-papo rico com a Isabel, coloquem seus nomes e o nome das suas instituições. Isabel, eu vou pedir para você dar as dicas para nós, professores, de onde a gente pode buscar essas referências de mídia para auxiliar os nossos alunos a estarem mais preparados para trabalhar com você, para trabalhar com as agências, né? Porque muitas obras ainda não têm esses dados, né? São dados advindos do mercado. Logicamente que isso, os professores que trabalham no mercado acabam trazendo. Só que a gente tem essa grande dificuldade ainda na academia em como trabalhar tecnicamente, teoricamente, essa aula que você está nos possibilitando, mas como a gente pode transportar isso nas aulas de mídia, nas instituições lá no interior, por exemplo. Porque a gente trabalha mais com outdoor, trabalha com busdor, trabalha com aqueles painéis de pontos de ônibus, né? A gente está mais um pouco limitado frente a São Paulo. Às vezes, não dá nem para comparar. Mas quais são as suas dicas para nós, professores, dentro do que você está colocando aí para nós, para que a gente possa buscar essas referências? Olha, eu penso, enquanto você está falando, estava pensando. Eu acho que uma ótima referência, e coincidentemente hoje foi uma reunião bastante rica, nós temos a ABOH, que é Associação Brasileira de Out of Home. E eu acho que a ABOH está se fortalecendo bastante. Eu acho que é um lugar com bastante conteúdo e diversidade para poder buscar informação. A Andréia Vaz, que é a diretora executiva, é uma pessoa que é do mercado, ela foi mídia, então ela tem bastante conhecimento e eu acho que ela vai saber como acionar no momento certo qual que é o veículo ou qual que seria o melhor executivo para trazer informações corretas para vocês. Porque eu acho que tem que ser alguém bastante isento, né? Obviamente, aqui eu estou falando da DECO, mas eu estou tentando trazer para vocês a visão geral do meio, o OH, porque eu acho que isso é fundamental, porque a gente vai dar aula. Eu lembro de mim, a Luna, então você quer saber sobre tudo. E dentro hoje do Out of Home, é o que você falou, dentro do Out of Home a gente tem o imobiliário urbano, que é a parte mais estruturada, onde a gente está falando de relógios, a gente está falando de ponto de ônibus, a gente está falando dos MUPs, que são esses formatinhos, que eles são quadradinhos e eles ficam ao longo das calçadas, principalmente no interior, banheiros, dependendo das cidades, algumas têm os banheiros, isso tudo faz parte do imobiliário urbano em grandes capitais. Quando a gente sai das grandes capitais, a gente tem os relógios e a gente tem esses MUPs, por exemplo, a gente tem em São Luís, a gente tem em Fortaleza, os relógios, então você tem tudo isso. E quanto menor a cidade, mais painel, e aí tem os painéis que a gente chama ali os grandes formatos, e esses grandes formatos a gente tem o outdoor, a gente tem o painel que fica nas vias de acesso, hoje tem empenas, o que chamamos de empenas, que aqui em São Paulo a gente tem, mas elas só podem ser pintadas, não pode ter marca, mas onde tem a lei, que não tem a lei de cidade limpa, essas empenas, Rio de Janeiro tem bastante empena, algumas outras cidades tem também, você tem bicicleta, as bikes que muitas vezes são usadas pelo segmento imobiliário, que você tem os cartazes nas bikes, você tem os carros que tem painéis digitais que circulam muitas vezes, táxi, traseira de ônibus, é uma gama, é uma diversidade de meios, de submeios dentro de um meio gigante como o outdoor. E aí você tem, e tem aqueles, como eu falei, e às vezes são mais precários que eles não têm, eles não têm comprovação, né, e é isso que a gente vem trabalhando na BOH, é que a gente vem, a gente sabe que a questão de métricas, ela ainda, ela tá mais focada e ela tá mais estabelecida nesses players que eu falei, médios e grandes players, como deco, eletromídia, enfim, mas a gente tá compartilhando pra tentar exatamente puxar o mercado. Se você for fazer uma mídia de governo, por exemplo, o governo hoje não aceita se você não tem como comprovar. Então, ele exige que você tenha uma empresa que seja uma terceira que vai auditar a tua veiculação pra sair daquela coisa de que você paga e infelizmente ainda acontece, hoje com bem menos, com bem menos frequência, mas ainda acontecia aquela coisa de você faz uma programação no interior, do interior, do interior e você, o cliente vai lá dar uma olhada, vai fazer um check e a campanha não saiu, não veiculou. Então, isso ainda é um, isso ainda é um problema do meio, mas que ele vem sendo combatido cada vez mais, quanto mais profissionalizado. e você tem aí todo um, tem toda um, uma diversidade dentro do meio. Mas eu acho que o caminho bem na prática, falando bastante na prática, é esse ABOH e eu posso também ser uma fonte de contato pra vocês. Perfeito, perfeito. Eu deixo aí os meus dados, porque aí eu posso também ajudar dentro da ABOH a direcionar pra vocês e pelo menos fazer uma editoria pra garantir que a informação é o mais correta possível, que o meio vai ser divulgado e vai ser estruturado e passado pros alunos como ele tem que ser. Bom, você ainda tem mais apresentação? Aí? Tá no finalzinho. Isso, vamos deixar você só terminar isso. Isso, eu acho que aqui eu entro, como eu tava falando ali de ativação, aqui é a mensuração, que é o final de tudo isso, então é os dados que vão trazer impacto dentro da estratégia e aí a gente tem influência, análise visual e conversão e aí a conversão aqui, por exemplo, é uma pesquisa, essa pesquisa a gente chama Brand Lift e o que é essa pesquisa? A gente faz essa pesquisa durante a campanha mostrando exatamente a efetividade do meio, porque ainda há muito questionamento, mas funciona? É isso mesmo? Então, a gente leva isso e transforma num case pra mostrar eficiência e pra mostrar exatamente. Então, aqui nesse caso, os dois maiores insights é que no final da campanha a HBO cresceu, o Max cresceu 65% em relação à pesquisa na pré-campanha e de quatro, em cada dez pessoas lembram de ter visto as marcas na rua, então é muito impactante, né? O OH, quando ele é bem feito e ele é bem... distribuído com roteiros, ele acaba sendo muito bem usado. E aí eu trouxe aqui, talvez, eu só queria mostrar pra vocês, é muito rapidinho, que é o seguinte, aqui é a parte da criatividade, que eu acho que isso aqui encanta os alunos. Então, como é que você explora isso? Então, aqui, só mostrando muito rápido, cases, isso aqui depois eu posso ver o que eu consigo compartilhar, porque tem alguns clientes que eu não posso mandar, mas esse batatão, não sei se vocês foram impactados, aqui em São Paulo, o Sonic, o filme. Esse é um perfume não sei se vocês viram, não sei se vocês viram, não sei se vocês viram, já estou terminando. o Boticário esse foi do LGBT Pride então assim, somos mais diferentes segmentos esse aqui foi no Rio de Janeiro do Itaú, esse aqui é um co-working dentro do aeroporto então além, esse aqui foi pra Amazon pra Black Friday o filme do Elvis esse é uma delícia o cliente ele não sai mais agora de OH depois que a gente fez essa experiência com ele dá vontade de comer quando a gente vê isso aqui eu vou pular porque é mais ou menos o making of da campanha e é um pouco isso esse foi no Rio de Janeiro a caneca de chope esse foi no Rock in Rio aqui também Rock in Rio esse aqui é um pouco daquele é esse aqui, ó esse foi lindo esse foi um relógio só e teve um super de uma awareness esse foi muito simples e olha que bonitinho foi também teve um super sucesso aqui o produto aqui não foi a NBA teve que tirar do ar o programa mas a mídia foi muito bacana outubro rosa é isso, gente aqui no aeroporto as bandeiras pra Fórmula 1 aqui também esse Bradesco Cartões também é um dos que eu mais gosto porque foi um sequencial então eles criaram toda a coisa lúdica de que você usa o cartão pra coisas prazerosas então a pipoca pro cinema a mala a porta do hotel e o rachi pra fazer o jantar esse foi pra Primavera Sound essa garrafa do B-Feater aqui o Black Friday da M-Mall do Amazon de novo e esse lá onde a gente construiu no metrô pra dar destaque pra cada um dos patrocinadores ah e esse é o mais fofinho que é Vandinha que teve e é isso gente corria aqui pra show show Luiz tem alguma colocação aí se já quiser eu acho o Luiz a Márcia tá com a mão levantada a mão levantada então eu ia falar exatamente isso vamos passar pro pessoal vamos começar ótimo Márcia por favor Boa tarde Tuba e Bel prazer te ver aqui saudades também e eu queria cumprimentar essa pergunta que a Mel fez ali porque eu não sei se tem algum professor de mídia aqui mas eu tenho um grupo só de professores de mídia de todos os lugares mas eu queria te falar uma coisa dentro do que a Mel falou dessa disponibilização de dados o que você pode entrar em cada em cada player e se acha muitos exemplos muitas coisas bonitas os media kits são ótimos mas todos nós quando vamos falar pro aluno de custos nós temos um problema grande aí a gente tem que apelar pra ficar atormentando vocês olha qual é a tabela quanto custo é isso e pra eles terem uma noção de qual é o custo não só de mídia horofome mas de tudo então o caminho é lá com a Andrea porque é importante essa coisa de custo porque aí você fala de um relógio eles falam nossa mas que absurdo aí você explica porque que é o custo porque que ele se compõe Marcinha excelente ponto e acho que acho que esse é uma outra fragilidade que hoje na reunião da BH é com a Andrea o que que a gente combinou a gente não está no jovidata por incrível que pareça isso isso é uma coisa que eu não sei porque não estamos eu tenho uma percepção que talvez seja ainda o meio né tá se organizando e tá se estruturando e a partir de hoje a gente conversando sobre isso sabia talvez que vocês fossem fazer essa pergunta não coincidências não existem mas a gente tratou desse tema a partir de hoje a gente vai concentrar na Andrea o envio da tabela e aí a gente passar a tabela pra gente começar a subir no jovidata imagino que daí já vai ter uma resolução ajuda bastante vai ajudar bastante a outra é exatamente o media offer né a gente posso aí depois compartilhar com vocês media offer da deco mas aí cada player tem que tem que compartilhar o seu próprio eles são excelentes eles são excelentes se abaixem se tá disponível acho que pra todos na internet tem muita informação né e realmente a media offer é muito complexa demanda um trabalho de nós professores de quando perguntar uma aula sobre ela e de player em player porque é muito diversa né até dentro de um player mas isso dos preços subirem já ajuda muito muito eu tava até pra conversar com a Andrea em nome desse grupo de professores de mídia então faça isso se quiser eu posso participar junto porque eu faço parte né desse trabalho lá com eles posso ajudar pelo menos a intermediar e direcionar exatamente o que vocês precisam com essa conversa que a gente tá tendo aqui mas acho que a gente precisa se organizar e aí eu vi que tem uma pergunta relacionada a isso aqui no chat também sobre os custos e aí por exemplo tem uma coisa que é o custo de mídia tem outra que é o custo de produção esses projetos todos que eu mostrei ele tem um custo de produção que ele ele é relativamente caro né digamos o valor de um de um projeto como é vou dar um valor de referência talvez o Batatão entre o entre o Batatão e o e o Bradesco o relógio ele tá entre dependendo da complexidade entre 120 e 150 mil reais produção mídia não tem aí porque aí a mídia é cobrada de uma forma diferente às vezes a mídia acaba sendo mais barata do que o valor de produção mas quando você faz a rede né que você faz o roteiro você vai ter mais você tem 70 relógios 150 relógios de mídia e um de produção acaba diluindo isso mas também depende de target o QPI quais são os objetivos da campanha que você tá definindo como é que você quer fazer isso quem acaba fazendo realmente esse tipo de projeto são as marcas as marcas mais as marcas líderes as grandes marcas que querem trazer mais awareness que querem fazer algo com por exemplo com o social por exemplo o Batatão o Vivara acabou estimulando mais o social por isso ela fez só um relógio com projeto especial fez um roteiro de digital dos relógios mas ela acabou fazendo muita coisa no PR então são combinações e é aquilo que eu falei lá atrás o OH é muito complementar e ele traz muito destaque quando você usa a criatividade faz uma coisa diferenciada é gigante não sei se vocês foram impactados a gente lançou um produto novo no aeroporto que é um icônico 3D LED que chama anamórfico é o primeiro na América Latina interno tem outros externos mas é o primeiro em aeroporto a gente lançou ele em Guarulhos depois eu vou mandar para o Regi para ele distribuir para vocês o filme a gente fez a gente entrou na campanha global agora da Coca-Cola está lindo está maravilhoso ele é todo em 3D é a moça da pérola então tem uma simulação dela com a garrafa a garrafa caindo e aí tem uma ativação que no final quando termina o 3D tem literalmente um espaço onde você pega a garrafa e você acaba degustando a garrafa então você consegue e aí acho que onde o H consegue se diferenciar você não tem adblock e você consegue criar uma experiência e essa experiência tanto vai no cheiro no visual no tátil então isso é onde você consegue trazer todo o frescor e a diferenciação do meio eu sou apaixonada então Alessandra você está com a mão levantada olá boa tarde a todos professora Márcia eu também sou professora de mídia na Casper nos quartos anos eu dou muito a aula sim sim o que eu queria dizer bom primeiro parabéns eu achei incrível essa iniciativa que acho que a gente precisa muito isso na nossa esse contato com vocês com os veículos para os alunos eles têm realmente muita dificuldade de precificar o circuito na verdade precificar o roteiro porque eu digo às vezes que o roteiro vai impactar muito nos resultados lógico de acordo com o seu objetivo e assim nem nós a gente não tem essa noção desses preços de produção mas como eu estou ali na Paulista na Casper eles têm muita visibilidade dos projetos especiais no Bob Esponja do chapéu do Harry Potter no escadão a gente chama aquela área de escadão aquele display que está bem na frente enfim boticário em tudo tudo que está acontecendo ali de balduco também a gente acaba olhando só que os alunos eles têm muita criatividade para projetos especiais muito então por exemplo eles não têm ideia do que é possível se fazer por exemplo eles queriam fazer uma brincadeira interativa no display ali do escadão em que cai alguma coisa tipo como se fosse uma maquininha de refrigerante que cai o produto e a pessoa que está ali tem a experiência de ter o contato com esse produto e marcar e fazer uma série de outras ativações que vão reverberar no social então a gente também não sabe até que ponto a gente tem liberdade criativa para projetos especiais enfim apesar de você ter mostrado vários aqui já pensaram em coisas porque ali no escadão já rolou no display de escadão já rolou de música se a pessoa passasse na frente o sensor tocava uma musiquinha e aí chamava atenção e ele tinha que fazer alguma coisa acho que era de Spotify não lembro tinha uma coisa de Spotify rolando na Paulista ali gigante então a gente não tem essa visibilidade então vocês falaram muito dessa B.A.O.H Andréia eu não sei quem é essa pessoa então como é que a gente fortalece esse grupo para levar isso para eles mesmo excelente ponto Alessandra essa questão que você trouxe de como é que faz e qual é o limite de fazer o projeto o primeiro ponto todos esses projetos os projetos que você está falando ali da casa eu moro ali do lado eu moro atrás então estou sempre ali também nós por exemplo nós temos os relógios e esses os pontos de ônibus são da eletromídia que é o nosso concorrente tanto a eletromídia quanto nós qualquer um qualquer um de nós qualquer um desses players a gente aprova tudo com a prefeitura então a criatividade o céu é o limite mas o limite quem vai dar é a prefeitura então por exemplo aquele esse projeto especial que eu mostrei do Pradesco que eram quatro relógios diferentes e eles ficaram não sei se você foi impactado eles estavam nos relógios mais para o lado da Doc Lobo que eram sequenciais eles eram diferentes quando a criação da agência nos trouxe eles eram gigantes eles eram ainda maiores daí vai tudo para aprovação da prefeitura e tudo passa por segurança tamanho ele não pode ultrapassar então tem determinado tamanho que não pode passar do relógio no caso de eletromídia tem alguns policies que eles não podem ultrapassar então o nosso limite quem dá é a prefeitura porque todos nós somos licenciados da prefeitura mesma questão no metrô no metrô a gente tem as linhas que é CCR que é privado mas eles que nos dão o limite e da mesma forma nas outras três linhas que é verde azul e vermelha que daí é com o governo também então nós temos um xerife que podemos criar o que a gente quiser porém tem coisas que não são aprovadas inclusive conteúdo todo o conteúdo do que vocês veem nos relógios ou em pontos de ônibus pela cidade tudo é aprovado pela prefeitura se tiver alguma coisa com conotação que vai agredir moralmente que não seja bacana é brecado e a gente devolve aí devolve para os criativos falar desse jeito não dá que foi que aconteceu a mesma coisa o bomba esponja aquela mão que aí foi Rio de Janeiro aquela mão foi um trabalhão porque ela tem um peso x ela por causa de vento pode cair tem engenharia por trás tem uma ideia tem engenharia coisa o órgão de segurança tem uma série de coisas o primeiro que eu mostrei do Amazon que refazer ele porque no primeiro ele deu um passou um vento e ele caiu então assim tem questões aí muito delicadas e que você tem que corrigir rápido ou limitar com a questão da Andréa eu vou passar depois eu passo para vocês eu imagino que a Mel ou o professor Luiz tem o contato de todos vocês depois eu compartilho eu através do e-mail eu compartilho os dados da BOH os dados da Andréa os meus dados para a gente ficar em contato perfeito legal obrigada a Lina está com a mão levantada Lina? estou eu vou aproveitar todo mundo está fazendo pedidos na realidade muito obrigada por você estar vindo é muito importante mesmo essa 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 conversa que a gente está tendo esse projeto do Isco a Mel aqui na APP se aproximar do pessoal do mercado porque as outras as outras áreas assim direito medicina isso é muito constante né da gente estar estar próximo e quando chega em publicidade tem essa certa dificuldade e te ouvir falar que o pessoal que está no mercado também tem que refazer as coisas porque é isso né a gente faz um esforço danado dentro da faculdade para conseguir trazer esses aspectos mas não consegue cumprir tudo porque nosso sistema é muito descentralizado eu queria deixar aqui uma dica do canal do anúncio eu não sei se os colegas conhecem eu estou acompanhando essa startup há um bom tempo eles estão tentando fazer esse processo digital de conseguir diminuir bater na porta toda hora de todos os veículos pedindo dados então se for possível também fazer uma parceria lá e tentar numa plataforma vocês deixarem os dados lá também é importante mas eu queria se você pudesse comentar um pouquinho também a parte do digital você falou o que foi feito do trabalho da Coca-Cola eu usei esse exemplo eu sou uma pessoa privilegiada tenho um aluno que está na Coca-Cola então ele pode comentar alguns aspectos ele ama ele ama o fato dele estar estagiando e tendo a oportunidade de ter a experiência com vocês ele assim ele já quer ficar na parte de mídia quer fazer continuar na área mas assim eu adorei aqui as conversas com relação à produção que sim na hora que a gente vai pensar nesse lugar tem que pensar na produção mas a gente está com mais uma camada de complexidade e tem a ver com a parte de ter oportunidade de fazer programações e planejamento de conteúdo disso é um lugar de cocriação não dá mais para fazer sozinho a gente tem que chamar vocês ou todos os outros que você disse que é parceiro nessa área para cocriar junto então assim se você puder deixar algumas dicas do que a gente pode já preparar essa nova geração para diminuir a refação daqui a alguns anos com vocês nesse lugar também seria muito importante boa ótimo ponto você me deixa aqui a oportunidade de falar de digital aquela parte que eu apresentei ali de data solutions onde a gente quando eu estava falando de métricas ela está muito ligada a essa questão digital esse nosso crescimento aí do meio de 7% ele certamente agora ele vai ser exponencial porque a grande maioria dos veículos está se preparando para entrar na programática e o que é que a gente tem o DOH que é o Digital Out of Home e o PDOH que é o programático DOH então acredito que pelo menos mais um um dois anos a gente vai estar com quase todo o inventário de mídia out of home digitalizada ou preparada para a programática e isso realmente vai ser um salto porque a partir do momento que você consegue fazer a programação automatizada com programática o meio vai dar mais um salto ele vai crescer mais ainda e o que que é isso é exatamente o uso só que a programática eu diria que seria uma outra aula para eu poder falar mais porque aqui hoje eu dei um apanhado do meio no geral mas quando a gente entra na programática do Out of Home ela é diferente da programática tradicional e onde é que está essa diferença basicamente as questões de tecnologia a questão de distribuição a distribuição dos canais a questão do portfólio digitalizado é o mesmo só que no caso da programática do Out of Home é que nós somos one to many diferente da programática convencional que é one to one então quando eu faço uma programação dentro do Out of Home eu estou indo de one to many eu vou fazer eu vou eu estou agora com uma campanha por exemplo de MSD eu não sei se vocês foram impactados que é uma campanha do Ministério que é de que é da Herpes Oster que é uma campanha que foi feita pelo laboratório no Ministério o laboratório EMCD que eles estavam fazendo a campanha de vacinação para Herpes Oster foi toda em mídia programática e aí como que é essa programação é o canal é o formato que eu tenho um a gente chama de slot né então dentro dos meus dentro do digital então eu tenho relógios digitais relógios estáticos e dentro dos digitais eu tenho programáticos e só digitais e aí na programática a gente fez exatamente a campanha para para MSD foi uma campanha bastante bacana bem sucedida e que na realidade qual que é o grande diferencial é na realidade é mais um canal por quê? porque você tem mais um canal no caso da da programática eu consigo ter uma entrega e eu consigo ter uma mensuração com os KPIs que vão me pautar e me comparar com a programática tradicional então eu consigo ali entregar os views eu consigo entregar tudo aquilo que na programática tradicional você usa eu consigo entregar na programática do Out of Home e isso traz mais parâmetro de comparação quando eu faço uma programação digital eu tenho agilidade para fazer uma entrega então eu consigo atender super bem um varejo e aí eu entro na questão do conteúdo que você falou então por exemplo McDonald's então McDonald's ele quer vender digamos que ele quer vender o sundae ele quer vender o milkshake ele quer vender o Big Mac então está no horário do almoço no horário de jantar ei estou passando na rua e isso pode ser tanto digital quanto só programar que aí eu uso o conteúdo eu subo horas e mudo isso rapidinho então Oi Lina você está passando aqui não é tão personalizado assim mas é Oi você que está passando aqui você está com uma fome para aqui no McDonald's daí eu consigo fazer a programação dele que a gente chama de drive to store então eu pego os endereços das lojas do McDonald's traço os roteiros próximos tanto com relógio ou se for a eletromídia com pontos de ônibus ou metrô estações próximas às lojas do McDonald's e eu consigo passar meio dia próximo do horário do almoço ou próximo do horário de jantar para você passar lá para o McDonald's ou final de semana ei tarde de bobeira você está passando aqui quer um sunday tipo 4 da tarde 5 da tarde ou um cafezinho no Mac Café então eu consigo essa eu acho que a grande vantagem que daí é o programático ou o digital é que eu consigo trabalhar com conteúdo customizado porque daí eu trabalho bastante com isso que é se for um carro por exemplo eu consigo você está passando perto da concessionária da Volks quer fazer um test drive do carro X que está sendo lançado então esse tipo de coisa que a gente consegue usar no digital conseguir ajudar eu acho que sim gente nós estamos terminando mas eu vi que o Zé Maurício levantou a mão então é a última questão aqui para nós fecharmos o nosso Gabo na Cuca pode ser Zé? vamos lá aliás muito obrigado por ter me dado essa última essa oportunidade eu queria reconhecer agradecer a Isabel já conheço a Isabel de longa idade ela era garotinha não é que nós somos antigos parabéns você deu aqui um show não foi mal foi um show e principalmente queria destacar a ética da Isabel Isabel sempre pedindo para procurar associação isso é fundamental no profissional esse ético isso é fundamental além do conhecimento maravilhoso que ela nos trouxe e justificar que ela foi eleita ela acabou de ser eleita pela APP mesmo contribuição profissional está injustificada porque é isso tudo obrigado para a sua presença nossa eu que agradeço muito obrigada Zé obrigado gente nós vamos encerrar nós temos essa esse compromisso de ser uma reunião de uma hora até porque todos nós temos uma agenda acadêmica então eu em nome da APP agradeço a presença de todos e Bel eu vou reforçar o que o Zé falou é mais do que uma aula é um bate-papo e eu fico muito feliz e a Mel também nós estamos aqui trocando uma ideia em paralelo de justamente o tema e você provocaram um bate-papo e essa é a nossa ideia de reunião no Galo na Cuca então fica aqui o convite logo vocês receberão a agenda do próximo e Bel já é a APP né então nós temos obrigado por estar conosco Melissa obrigado pela parceria de sempre que agradeço Cris obrigada Bel obrigada a todos aí boa tarde pessoal nossa eu que agradeço adorei rever vocês que gostoso e uma honra poder compartilhar as informações com vocês depois eu passo os dados para a gente ficar em contato e tudo que vocês precisarem podem contar comigo perfeito obrigado